Fala galera que curte o canal, tudo bem com vocês? Eu sou Marco Júnior e bem-vindo a este canal que é um dos melhores no catálogo de filmes clássicos, filmes cutie e filmes novos sem spoilers. Hoje eu vou falar sobre a nova edição de Conan o Bárbaro, da crítica e retrospectiva deste filmaço que eu fiz no início do canal. Eu resolvi fazer uma nova edição para melhorar as explicações do filme, falar sobre suas continuações, sobre sua produção, sua trilha sonora, tudo o que você precisa saber sobre este filme está aqui. Então galera, bem-vindos, curtam o programa. Hoje, para vocês, Conan o Bárbaro, de 1982. And the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled drow. Crown. Grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Do you want to live forever? Conan, o Bárbaro, foi lançado em abril de 1982, arrecadando mais de 130 milhões de dólares em todo o mundo, sendo um grande sucesso para Arnold Schwarzenegger, que fazia seu primeiro longa-metragem para um grande estúdio, dirigido por John Milius e produzido por Rafaela de Laurentiis, filha do mítico produtor italiano Dino de Laurentiis. O filme foi baseado nos contos originalmente, escritos por Robert E. Howard, que muitos batizaram como o pai da espada e da feitiçaria. Robert morava em uma pequena cidade do Texas e viveu somente até os 30 anos, cometendo suicídio em 1936, após a morte de sua mãe. Durante seu curto período de vida, Robert E. Howard criou muitos personagens e histórias que foram publicadas em jornais e revistas pop. E claro, seu personagem mais popular foi Conan. E também temos o da Atlântida, que foi o percursor direto do Bárbaro. Conan, o Bárbaro, teve críticas positivas na época do seu lançamento, com elogios para a direção e seu estilo visual, com alguns comentando sobre sua violência gráfica, que atualmente pode ser considerada moderada. Mas a direção não se conteve quando se tratava de Conan atacando seus inimigos. E inicialmente, o filme recebeu uma classificação X, que era proibida para menores de 18 anos. Então, mais cortes foram feitos para deixá-lo com uma classificação R, que permitia menores de 17 anos assistirem ao filme acompanhados de um adulto responsável. A atuação de Schwarzenegger foi criticada, apesar do ator ter o físico ideal para o papel que ele deixava desejar nos diálogos. Após assistir ao documentário de 1977, com Arnold Schwarzenegger, chamado Puppin Iron, o homem dos músculos de aço, o produtor executivo Edward Prisman ficou impressionado com o físico de Arnold e queria colocá-lo no filme. Prisman achou que ele ficaria perfeito no papel de Conan o Bárbaro e, 5 anos depois, Prisman conseguiu os direitos para produzir o filme e o roteiro inicial foi escrito por Eddie Summer e Roy Thomas. Roy Thomas, que já havia trabalhado nos quadrinhos de Conan na Marvel no final dos anos 70, também fez o roteiro da sequência Conan, o Destruidor, o roteiro de Conan o Bárbaro, em uma segunda fase, teve a participação de Oliver Stone, juntamente com Roy Thomas. Stone tinha muito conhecimento sobre Conan e seu mundo, impressionando o produtor Edward Prisman, que o chamou para dirigir o longa, juntamente com Joe Alves. Mas como Stone se recusou a dirigir o filme, John Milius terminou sendo contratado e reescreveu o roteiro de Oliver Stone. Apesar de não conhecer o personagem Conan e seu universo profundamente, o objetivo de John Milius era criar um mundo que o público acreditasse ao colocá-lo numa história que parecesse que realmente aconteceu. O artista conceitual Ron Cobb, que trabalhou em Alien, ajudou a construir o mundo de Conan, entrando no projeto em seu estágio inicial, criando um mundo de fantasia. Mas ao ler o roteiro escrito por Stone, com as alterações de Milius, começou a criar construções que pareciam ser remanescentes de uma cultura antiga. Com efeitos especiais, produzidos pela industrial Light & Magic, Conan teve bons efeitos óticos, que são pouco utilizados, e a cena com o pai de Conan é produzida em tela azul, que para o ano de 1982 envelheceu muito bem, pois a imagem não perde tanta cor. Os elementos sobrenaturais do filme são discretos, com sequências rotoscópicas, animadas, como a cena da bruxa ao ser morta, e a mais impressionante delas é quando os espíritos vêm para levar o corpo de Conan. As cenas mais famosas e lembradas são da gigante cobra mecânica e a transformação de James Earl Jones em cobra, que foi feita com a máscara do ator. A transformação foi feita com a equipe, empurrando a cabeça de borracha do ator com a da cobra por trás, para dar aquele ótimo efeito de transformação. Arnold Schwarzenegger, apesar de ser muito conhecido no mundo por causa das competições de fisiculturismo, precisou aperfeiçoar o seu inglês para interpretar Conan, e teve a ajuda do ator James Earl Jones para melhorar suas falas e maximizar sua performance no filme. E Arnold ainda teve que emagrecer para ter uma melhor desenvoltura com a sua espada. James Earl Jones faz Toons a Doom, um personagem que não existe nos quadrinhos de Conan, mas nos quadrinhos do rei Koo, o Conquistador. Doom é acompanhado de dois capangas no filme, Um deles é Sven Old Thorsen, amigo de Schwarzenegger, e o outro é o ex-jogador da NFL, Ben Davison. Max von Sydon interpreta o rei Osric, e a dançarina profissional e dublê, Sandal Bergman, faz Valeria, uma ladra como Conan. Sem nenhuma dublê do seu tamanho e porte físico, ela terminou treinando todas as suas acrobacias para o filme, quase perdendo seu dedo em uma cena de luta com espadas. Gary Lopes, amigo de John Milhos, foi convidado pelo diretor para fazer Subotai. Ele era um surfista e não tinha experiência em atuação, mas o diretor tinha confiança que ele faria um bom papel, e assim ele fez o teste de tela e foi aprovado para o elenco. E finalmente, temos Marco interpretando o excêntrico mago que tem o poder de trazer as pessoas de volta do mundo dos mortos. O filme mostra a era eboriana, milhares de anos antes dos oceanos destruírem a moderna civilização de Atlântida. Depois de ver seu pai, interpretado por William Smith, forjar uma espada, ter uma lição sobre o enigma do aço e sobre sua importância para seu povo, os cimérios, Conan vê sua tribo ser massacrada por uma horda liderada pelo feiticeiro Tuzadun. Após ver seu pai morto por uma combinação de machado e cães de caça, e sua mãe ser decapitada pelo feiticeiro Tuzadun, com a própria espada de seu pai, Conan é levado com as outras crianças como escravos e acorrentados a um moinho chamado A Roda da Dor. Com o passar dos anos, as outras crianças sucumbem ao moinho menos Conan, que após 15 anos, torna-se um homem forte e é vendido e treinado por seu mestre para se tornar um gladiador. Depois de vencer várias lutas, Conan é libertado por seu mestre e começa sua jornada. Ele é perseguido por cães selvagens no deserto e termina caindo dentro de uma antiga tumba que tem um esqueleto de um antigo rei, que veste roupas cerimoniais e está segurando uma espada, que é tomada por Conan. Conan termina sendo acolhido por uma jovem bruxa, entretanto a bruxa se transforma em um demônio e Conan joga na fogueira. Conan faz amizade e liberta um prisioneiro da bruxa, um ladrão arqueiro chamado Subotai, que termina sendo seu companheiro de viagem. Seguindo o conselho da bruxa, Conan e Subotai procuram uma torre de serpentes e na cidade conhecem Valéria. Juntos, eles escalam a torre de serpentes de Doom para roubar uma grande joia no olho da serpente, mas terminam sendo capturados pela guarda da cidade e são levados à presença do rei Osric, que negocia com eles o resgate de sua filha em troca dos seus tesouros. Valéria não quer participar da missão e Conan, movido pelo seu ódio por Doom, parte sozinho para o templo do vilão. Disfarçado de sacerdote, mas é descoberto, capturado e torturado por Doom, que lhe ensina sobre o poder da carne. Ele condena Conan a ser crucificado na árvore da aflição. E quando Conan está à bela da morte, é salvo por Subotai, que o leva para o mago e futuro cronista de Conan, que convoca espíritos para curarem Simério, mas avisa que eles irão cobrar um alto preço, que Valéria está disposta a pagar. Conan recupera sua força de volta e planeja sua vingança. A trilha sonora de Conan foi composta por Basil Polidori, que fez provavelmente o melhor trabalho de sua carreira. Polidori imaginou Conan como uma ópera com pouco ou nenhum diálogo e compôs cerca de duas horas de música com uma partitura gravada em três semanas, com uma orquestra composta por 90 músicos e 24 cantores de coral que ajudaram a pintar o filme com uma imagem de um antigo passado. A trilha sonora de Conan foi lançada em RP, fita cassete, e chegou ao CD, mas somente em 2012 os fãs puderam ouvir a partitura completa em um boxe, contendo três CDs. Conan foi o último filme a ter uma trilha sonora em mono no cinema. De acordo com o compositor Basil Polidori, o estúdio previu um gasto de 30 mil dólares com a trilha sonora em estéreo, mas eles mudaram de ideia, pois estavam preocupados e duvidavam se os cinemas teriam os equipamentos do mistério para a exibição do filme. Em 1984, os fãs puderam ver a continuação do filme com Conan o Destruidor, que tinha o retorno de Schwarzenegger no papel principal, acompanhado de Mako e alguns membros da equipe original, com mudança na direção que proporcionou a adição de mais elementos de fantasia e um mundo mais estranho e colorido. Apesar de gostar dos elementos incluídos na sequência, eu acho que faltou ao longo a direção de qualidade de John Mealyus. Contudo, Conan o Destruidor é impressionante nas suas sensacionais miniaturas colocadas em primeiro plano, que são usadas para expandir seu mundo, além de seus cenários bem elaborados. O filme, apesar de não ser uma sequência ruim de Conan o Bárbaro, tem uma perda de qualidade notável em relação ao filme original. No ano seguinte a Conan o Destruidor, tivemos o lançamento de Red Sonja, dirigido por Richard Fletcher, onde Schwarzenegger retorna como personagem similar a Conan, chamado Lord Calador. O elenco teve Brigitte Nielsen, com apenas 21 anos de idade, interpretando Red Sonja. Sandal Bergman retorna em um papel diferente, interpretando a vilã principal após rejeitar o papel de Sonja. e podemos ver a grande queda de qualidade da produção em relação a Conan o Destruidor, que saiu um ano antes. Red Sonja parece uma produção apressada, tem uma edição ruim, e a atuação de Brigitte Nielsen torna o filme pior ainda. O escritor Robert E. Howard criou Koo, o Conquistador, outro bárbaro que viveu anos antes de Conan, e ele também teve uma adaptação para o cinema, com o filme Koo, de 1997, estrelado por Kevin Sorbo, que muitos se lembram da série de TV Hércules. Koo foi um fracasso nos Estados Unidos, e teve uma péssima distribuição, parecia um filme de TV, com efeitos especiais baratos, e performances ruins. Koo foi planejado inicialmente, para ser um terceiro filme de Conan, mas teve seu personagem modificado, depois que Arnold Schwarzenegger recusou-se a reprisar o papel de Conan. Em 2011, eles reiniciaram a franquia com Conan o Bárbaro, que foi uma bomba total no seu lançamento. Apesar de Jason Momoa ter feito um ótimo trabalho como Conan, o filme não conseguiu cativar a audiência, mesmo gastando mais de 90 milhões de dólares, e arrecadou apenas um pouco mais de 40 milhões em todo o mundo, com críticas negativas, sobre sua conversão desleixada para 3D, e seus fracos efeitos de CGI. Apesar de não ser tão ruim como a crítica fala, o filme é bastante esquecível, pois é dependente de cenas de ação, tem sequências muito longas e demoradas, além de ter uma história ruim, que mostra pouco o passado do herói, sacrificando a introdução de Conan, e de como sua família foi massacrada. O vilão parece mais um personagem de fantasia de outro filme, e sua filha, que é um saco, deixa o público satisfeito quando ela morre. Além do filme, não utilizar uma trilha sonora épica, como a de Basil Polidores, e a substituiu por temas genéricos. A beleza de Conan o Bárbaro está na sua história, que é contada tão bem visualmente, que você poderia não ter diálogos no filme, e ainda poderia entendê-la com facilidade. Essa é a beleza na direção de John Milius, que mostra a jornada do herói em busca de vingança, que é muito bem traduzida, para a tela grande. O filme parece épico desde o início, e sua fotografia tem um design muito realista, e captura grandes paisagens. Há pouco uso de cores primárias no longa, e tudo é muito suave. E muitos podem dizer que isso não torna o filme visualmente impressionante, mas é isso que o mantém fundamentado na realidade. E com essa realidade, eles também se afastaram do mundo da fantasia, que era muito familiar para os fãs dos quadrinhos de Conan da Marvel, e das histórias clássicas de Howard. Mas isso não quer dizer que Conan o Bárbaro seja vazio de elementos de fantasia, pois eles nos mostram a magia dos semi-deuses, e cobras gigantes, apesar de ser mais discreto do que a sua sequência. O único ponto que eu acho negativo e frustrante em Conan o Bárbaro, é que no seu final, não há um confronto entre Tuzadun e Conan, que apenas tenta manipular o herói, e termina com a sua cabeça cortada. Tuzadun bem que poderia usar cobras gigantes para atacar Conan, ou usar sua magia para detê-lo, mas no final, tudo é simples e fácil para Conan, que não tem nenhum problema em eliminar o seu oponente, fazendo o fim do filme ficar anticlimático. É interessante ver como os anos 80 foram recheados de filmes de espada e feitiçaria, e como isso mudou passando da tela grande, para a tela de TV com séries como Shanna e Hércules dos anos 90, até que nos anos 2000, tivemos o início da trilogia O Senhor dos Anéis, que deu um novo fôlego para o gênero novamente, e começou nos anos 80, com o Falcão Justiceiro, sendo seguido por Excalibur, de 1981, que tem um review aqui no canal, e eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir, e finalmente, o épico Conan, de 1982, que causou um grande impacto no público, e teve muitas imitações ao longo dos anos. É uma pena que um herói tão popular como Conan, não tenha tido uma franquia regular nos cinemas, já que sua continuação, Conan o Destruidor, se saiu bem nas bilheterias. Arnold Schwarzenegger, não queria mais trabalhar com Dino De Laurentiis, que pretendia fazer outras sequências, com os roteiros de Oliver Stone, que tinha escrito 12 histórias, esperando que o ator voltasse, a cada dois anos, para fazer, uma nova continuação de Conan. No final do filme, temos a cena de Conan, sentado no seu trono como rei, indicando que teríamos uma sequência, mas como Conan o Destruidor, não teve o impacto necessário nos cinemas, a ideia de novas sequências, diminuiu rapidamente. John Millions queria fazer uma trilogia, com cada filme tendo um tema diferente, onde o segundo filme traria responsabilidades, e o terceiro falaria sobre tradição e lealdade, mas isso não aconteceu. Conan o Bárbaro, certamente não é um filme para todos. Muitos fãs de Conan acham o filme chato e lento, e para apreciá-lo, o espectador tem que gostar do gênero de espada e feitiçaria. James Earl Jones, claramente, rouba as cenas do filme, apesar de não aparecer muito na tela. Seu vilão deixa uma impressão duradoura no público, principalmente por sua voz, que também é a que faz Darth Vader, chamando a atenção quando falava, e essas foram as falhas dos filmes seguintes, que não tiveram um vilão marcante, como o filme Conan o Bárbaro. Outra grande faceta do filme, é vermos Conan morrer no meio do filme, e ao voltar, ainda ficar em desvantagem, ficando cara a cara com seu inimigo, que manda crucificá-lo, em uma cena muito poderosa e imprevisível. Por tudo isso, e por estabelecer um Conan definitivo para o cinema, sendo um épico e passando pelo teste do tempo, Conan merece. Nota 10 Por hoje é só pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, se você curtiu, dê o seu like, inscreva-se no canal, e também deixe o seu comentário. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, e até a próxima.